Olá, eu sou coordenadora do curso de Gestão de Projetos. Eu gostaria de falar um pouquinho da importância dessa disciplina e também um pouquinho do curso. Eu costumo perceber que existe uma ausência muito grande de conhecimento sobre como conduzir projetos corretamente dentro dos empregados. E isso provoca mil trabalhos, vários problemas, problemas de você também definir como controlar aquele projeto, como gerenciar as mudanças. A ausência de práticas de gerenciamento de projetos na condução de projetos dentro das empresas acaba afetando a efetividade daquele resultado. A efetividade significa que não só o resultado final, não só a eficácia do resultado que você entrega, mas também o cronograma, o prazo que você acaba perdendo, o orçamento que acaba saindo fora daquilo que foi aprovado. E uma série de consequências por ausência mesmo de práticas de gerenciamento de projeto. Hoje o seu tributo pode ser topo de linha, amanhã ele já não é mais nada. Então o que as empresas precisam mesmo aprender é mudar. Como mudar de forma eficiência, eficaz. Então o gerenciamento de projeto nesse contexto é uma ferramenta estratégica. As empresas não cabe mais você ter nas empresas pessoas que planejam projetos por objetivos pessoais, projetos que brotam do chão. O projeto tem que estar alinhado a algum objetivo da empresa, a alguma meta corporativa. E tão importante quanto saber definir que resultados você tem que alcançar para contribuir com a empresa, é também definir quais são as iniciativas e como implementá-las. É aí que entra a importância da disciplina de gerenciamento de projeto. Legenda Adriana Zanotto